A lei 1999,242424 Diz que a gente tem que preservar as pererecas Então vem comigo assim Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Sou defensor da natureza Defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa E tem como a porta abrir A perereca é danada Ela é fora do normal Ela quica na lagoa Pra depois se no pau Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Olha aqui Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Eu duvido você do recicloberta Vai congelar perereca Vai congelar perereca Vai congelar perereca Sou defensor da natureza Defensor das pererecas Não dormi com a luz acesa E tem como a porta aberta A perereca é danada Ela é fora do normal Ela quica na lagoa Pra depois subir no pau O E-Bepo O E-Bepo Pula, mexe e bate o pé O E-Bepo O E-Bepo Pula, mexe e bate o pé Pedro Caspazinho Essa daqui também fala de sapo E perereca Tudo é desgrava só Olha aqui O E-Bepo O E-Bepo Pula, mexe e bate o pé O E-Bepo O E-Bepo Pula, mexe e bate o pé Vai congelar perereca Vai congelar perereca Sabe a perereca O E-Bepo O E-Bepo O E-Bepo O E-Bepo O E-Bepo